Bom, bom dia a todos. Agradeço aí a presença de vocês que mais uma vez estão aqui. Ô Mário, vi que conseguiu entrar agora, mandou uma mensagem. Ele que estava tentando entrar, aquela hora que eu falei que eu ia mandar o link. Agradeço aí a todos por estarem aqui. E, Pateli, agradeço imensamente a parceria. O Pateli, gente, é quem está por trás do nosso produto Brasil. Ele tem uma experiência gigantesca no mercado de turismo. E fez uma oferta para nós, né, Pateli? Acho que deu muito certo a gente procurando um fornecedor que pudesse nos agregar tudo. E um fornecedor que tivesse credibilidade no mercado, tivesse lastro financeiro, que a gente sabe que nesse momento é importante e tudo mais. Então, assim, veio muito a calhar uma parceria que a gente já tinha em outros países da América do Sul. E que vocês abriram para nós aqui no Brasil. Eu fico muito feliz de a gente estar podendo trabalhar junto. E agradeço a Gabriele, que é o nosso provedor local, vamos dizer assim, na Rota dos Vinhos. E que vai trazer o treinamento para nós. Então, sejam muitos bem-vindos. Não sei se você quer falar alguma coisa, Pateli, antes da Gabi iniciar. Mas agora é com vocês. Nada é mais importante do que o treinamento. Só agradecer mesmo a todos aí. A expressão de você, a confiança. Rodrigo, que volta e meia, fala comigo. Toda a galera aí. E agradecer também por estar nos ensinando a trabalhar com esse mercado diferente. Porque para Condor no Brasil não tinha esse hábito. E a gente vai aprendendo junto. E eu estou achando super bom. Vocês realmente têm sido muito colaborativos. E têm nos ajudado muito a nos desenvolver. Talvez vocês não tenham noção disso. Então, é importante que vocês saibam. E a Gabi é uma parceira absolutamente competente. Experiente pra caramba. O Marquinho, que é uma pessoa que eu trouxe. O Marcos Basso, que era da CBC. Trabalhou comigo na Soletur. Trabalhou na Marçã. Um cara que além de ser um grande amigo. É um grande profissional. E nos trouxe essa boa novidade. A gente também está super feliz. E aí, agora, eu sou muito fã dessa região. É melhor ficar quieto. Porque se falar de vinho, eu vou querer falar de comida. Porque lá tem um restaurante. Talvez o restaurante que mais goste do mundo. Que é o Esborna. Então, eu vou deixar aí na mão da Gabi pra tocar com você. Obrigado, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Quero agradecer Fabiano, Pateli, pela oportunidade de apresentar. De falar mais sobre o nosso destino. Um destino que eu sou apaixonada. Que eu vendo com muito brilho no olhar. E mesmo à distância, mesmo online. Tenho conseguido transmitir essa paixão toda. E acredito que vocês vão conseguir sentir isso. E entender o porquê desse carinho todo por esse destino. E fico feliz com a oportunidade de apresentar pra vocês. Eu vou buscar aqui o compartilhamento de tela. Só um momentinho. Se vocês tiverem que o áudio estiver ruim, algo assim, me sinalizem. Tá perfeito. Tela compartilhada e áudio perfeito. Pode seguir, Gabi. Ótimo. Então, só brevemente falando um pouquinho da Giordani. Nós temos três frentes de trabalho aqui na Serra Gaúcha. É uma empresa de 28 anos. Nós operamos o Passeio de Maria Fumaça. A empresa nasceu pra operar o Passeio de Maria Fumaça. 28 anos atrás. Além desse atrativo próprio, nós temos um outro parque. Que é o Parque Cultural Epopeia Italiana. Que eu vou apresentar também pra vocês ao longo da apresentação. E somos o principal receptivo, então, da região uva e vinho da Serra Gaúcha. O treinamento hoje, então, é sobre Serra Gaúcha. E quando a gente fala de Serra Gaúcha, normalmente, a primeira imagem que vem assim à nossa mente é a de gramado. A gente vem com gramado, com canela em mente. E esse é um pedacinho da Serra Gaúcha. É a região das hortências. Mas a serra é composta por três regiões. Então, a gente tem a região das hortências, de gramado e canela. Tem a região dos campos de cima da serra. Que é uma região com foco muito grande no ecoturismo. Onde a gente tem aí os quênios, Campará do Sul. E muito voltado, realmente, às trilhas e a esta paisagem lindíssima. E nós temos a região uva e vinho. Que é a principal região de hortências do Brasil. Aqui nós representamos a produção de 90% do vinho nacional. É produzido no nosso estado. E aqui em Bento Gonçalves, só em Bento, são mais de 70 vinícolas. A gente tem, por exemplo, marcas como Assaltom. Que representam 40% do mercado de espumantes no Brasil. Então, nós temos as grandes marcas, né? As grandes e as pequenas vinícolas familiares aqui. Estão falando, então, de região vivinha. Dessa paisagem belíssima aqui, né? Quando a gente circula, no ano passado, eu tive a oportunidade de fazer uma missão. Em seis países da América do Sul. E levei as imagens aqui da nossa região. E era unânime, nossa, é a Toscana brasileira, né? Essa paisagem, o pessoal ficava muito encantado. Então, eles destacavam muito a questão da paisagem de serra. De lembrar muito a Toscana. E a nossa característica de colonização italiana, né? Diferente de outros destinos heteroturísticos da América, como Mendoza, né? O próprio Chile, a gente tem muito forte a característica italiana. Então, eram dois pontos que, quando a gente foi apresentar fora do país, eles nos sinalizaram como pontos que chamavam bastante atenção. Onde nós estamos, então, localizados, né? Aqui a gente fala um pouquinho da questão de voos, né? A gente tem duas possibilidades, Porto Alegre e Itaxias do Sul, com aeroportos, né? Então, duas horas do Rio de Janeiro, uma hora e quarenta e cinco de São Paulo, né? Eu prefiro esse mapinha aqui também para mostrar um pouquinho melhor. Então, Porto Alegre e Bento Gonçalves, a gente está aí a cento e vinte quilômetros. Dá mais ou menos umas duas horas de deslocamento. Gramado é na outra ponta, né? Então, eu sempre falo, eu faço analogia do triângulo, né? A gente tem Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gramado. Então, dá até para trabalhar um conjugado. O tempo de deslocamento, as distâncias são basicamente as mesmas. E aí, no meio do caminho, a gente tem também Caxias do Sul, que também tem um aeroporto com voos da Gol, né? Que é uma outra possibilidade também de chegar daqui ao nosso destino, um pouquinho mais perto, né? Uma hora de deslocamento. Caxias do Sul é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. São quase seiscentos mil habitantes, né? Muito forte na questão da indústria. E Bento, apesar de ter uma indústria muito forte, também muito pujante, a gente tem turismo que se desenvolveu aqui há muitos anos já, né? Quando você está entrando em Bento Gonçalves, essa é a entrada da cidade. É uma pipa que a gente chama de pipa. Dependendo do lugar do Brasil, as pessoas acham estranho, né? Falar em pipa. Fala como barril, tonel, né? Mas é a pipa pórtico que fala justamente que a pessoa está entrando no mundo do vinho. E tudo aqui tem relação com o mundo do vinho, né? Aqui a gente tem uma praça. Uma das principais fica na nossa via gastronômica. Então, a gente tem hotéis, restaurantes, bares, né? Os pubs. Todos nessa via, que é uma via de um quilômetro e meio, na área central da cidade. E a gente tem essa igreja, que é uma igreja São Bento também, em formato de pipa de vinho. Os vitrais fazem muita referência. O próprio altar. Tem um parreiral na entrada da igreja também, que faz a analogia da via sacra com o processo do viticultor, da parreira. É muito interessante também. No centro da cidade, a gente tem em frente à prefeitura municipal, a via de um vinho, ou seja, a via do vinho, né? E temos o chafariz, a lá fontana, onde jorra aí essa água tinta, né? Lembrando o vinho. Não é mais vinho, uma vez era, mas aí os turistas não se queriam sair do centro da cidade, né? Então, a gente teve que substituir aí a cor. E a Maria Fumaça, né? Que é um grande atrativo da Serra Gaúcha, um ícone da Serra Gaúcha como um todo, né? Se vende muito pra mano com a imagem do trem, né? Mas esse passeio é aqui, em Bento. E o trem também é conhecido como o trem do vinho. Tanto por ele partir da capital brasileira do vinho, que é Bento Gonçalves, né? Como também porque a gente tem degustações de vinhos que acontecem nas estações, né? Na estação de Bento Gonçalves, o vinho, já que Bento é a capital do vinho, e em Garibaldi a gente tem a capital do espumante no Brasil. Então, é feito degustação de espumante ali nessa estação. Só pra vocês terem uma noção, pra gente falar um pouquinho de números, começar a ter uma dimensão do destino, né? A Maria Fumaça, que é um carro-chefes do turismo aqui no estado, recebeu 355 mil passageiros em 2019. Esse ano a gente vai ter uma queda, infelizmente, mas vamos torcer pra recuperar aí nos próximos anos. Então, 355 mil passageiros, quase mil pessoas por dia. E Bento Gonçalves recebeu 1 milhão e 700 mil visitantes únicos, né? Tem gente que vem mais vezes. Quando a gente pega o cálculo aí de repetição, isso passa 5 milhões, porque tem muita gente que retorna, principalmente o regional, que tem que passar o final de semana aqui nos nossos roteiros, né? Mas visitantes únicos foram 1 milhão e 700 mil visitantes. Eu gosto de mostrar esse número porque se a gente tem o trem, que é um dos principais atrativos, com 355 mil, e tem 1 milhão e 700 mil visitantes, isso quer dizer que tem muitos outros atrativos que podem ser explorados aqui no nosso destino, né? Nos outros roteiros. E aí eu vou trazer duas dados de uma pesquisa que saiu ano passado, que a Booking fez analisando 21.500 respostas, né? De visitantes, de clientes do site ao longo do mundo e traçou um pouquinho do perfil de interesse do brasileiro, falando que 67% dos viajantes brasileiros disseram que as experiências deveriam ser mais valorizadas do que os bens materiais, desde que essas experiências elas fossem autênticas e diferentes. Então, até valorizei, assim, eu destaquei as palavras, experiências, autêntico, diferente, e aí vamos ver se ao longo da apresentação vocês vão entender o porquê que eu trouxe essas duas frases pra vocês. E essa daqui também, que é a questão de que 62% dos brasileiros pretendem visitar um destino que os faça voltar à infância. E isso é um pouco subjetivo, né? Mas quando a gente para pra refletir o que será que vai voltar à infância, será que não é justamente essa questão da gastronomia, né? De poder curtir o almoço com calma, as refeições com gostinho mais caseiro, o poder curtir uma viagem sem ser aquela coisa depressa, massiva, mas curtir as experiências, curtir a companhia de quem está contigo, né? Naquela viagem. E isso é a pegada do nosso destino. Então, eu trouxe essas frases porque fazem bastante referência ao que a gente tem aqui como essência da nossa região. Eu dividi a apresentação em os nossos produtos, né? Em tours regulares, que são aqueles tours que já tem, né? Tem o transporte incluso, tem o tempo de duração, que sai com determinada frequência, né? Que são os passeios com maior volume de venda, né? Que a gente acaba fazendo realmente de forma regular. Tem alguns tours que são sazonais, que só acontecem em alguns períodos do ano. E tem as experiências privativas que eu deixei ali para o final para a gente falar porque o universo é gigantesco e eu tive que selecionar algumas, assim, alguns ícones, né? Para a gente começar, para a gente partir esse trabalho de algum lugar, né? Em relação, então, aos tours regulares, claro que o primeiro é o City Tour, né? O básico, que a gente sempre tem a comercialização aí pelos pacotes de operadoras, né? Então, aqui a gente tem... Eu já até coloquei nessa apresentação, vocês vão ver que ela está com bastante texto, porque eu quis deixar ela com bastante conteúdo para vocês terem depois para poder analisar. Então, lógico, eu não vou ficar lendo e falando ponto por ponto, mas eu acho importante vocês terem essas questões das datas, dos horários, né? Os pontos visitados, um breve descritivo para facilitar aí para vocês depois essa consulta, né? Então, aqui a gente já tem justamente já o que tem de regular até janeiro, de 2021, e aí depois a nossa virada de tarifário sempre começa em fevereiro. Então, de fevereiro a janeiro de 2022, a gente fez alguns estudos aí e mudou um pouquinho alguns horários de saída de passeio. Então, já está descrito na apresentação. O City Tour, lógico, vai passar pelos principais pontos, a pipa, né? De entrada, o próprio Museu do Imigrante, que tem um acervo muito rico, vai passar pelos pavilhões da Fundapark, nós temos aqui em Bento Gonçalves, o segundo maior centro de eventos do Brasil, são 58 mil metros quadrados, climatizado. Então, a gente tem muitas feiras de negócios que acontecem aqui. Além de toda a produção vitilinícola, nós temos 300 indústrias de móveis aqui. Então, todas as grandes marcas moveleiras que vocês imaginarem, Todeskine, Italínia, Favorita, todo esse grupo, essas marcas, todas de móveis, são produzidas aqui em Bento Gonçalves. Então, a gente tem muitas feiras ligadas a essa questão moveleira também que acontece aqui. A segunda maior feira da América acontece em Bento Gonçalves também. Então, a gente fala um pouquinho dessa questão cultural, do nosso município, e ao final leva a visitar uma malharia, que é a Malhas Gedon, e tudo em Bento tem que ter uma experiência. Então, mesmo a malharia não é só um ponto de compras. Ali você é recebido, tem um vídeo que fala um pouquinho da história dessa empresa que é familiar também. Conhece os teares, tem uma passarela em que você passa pelos teares, vê os teares funcionando, conhece a diferença de um fio para o outro, e ao término tem uma loja com 600 metros quadrados, tem café, é gigantesca a loja, super realmente preparada para atender o turista. Então, mesmo na malharia, a gente tem essa experiência diferenciada. E um outro ponto que vale destacar, que está até aqui já colocado na apresentação, quando a gente tem de 12 a 26 passageiros, a gente faz o City Tour nesse veículo aqui, que é o ônibus 1961, ele já é um charme por si só, todo mundo fotografa o ônibus, é uma atração na cidade quando ele está passando. Então, a gente faz nesse veículo aqui que tem um valor simbólico muito grande para a empresa, porque o nosso grupo tem 28 anos, mas a primeira empresa do grupo é a Transporte de Santo Antônio, que já tem mais de 60 anos. Então, é uma réplica do primeiro ônibus que o seu Leonel Giordani dirigia aí pela cidade, né? Réplica porque ele precisou vender ônibus em determinado momento e depois ele comprou um outro igual, mas não é o mesmo. Aí ele fez a adaptação para ficar muito parecido com o que ele tinha. Então, o City Tour durou em torno de quatro horas. Além do City Tour, a gente tem um outro roteiro que é extremamente cultural, que é o Caminhos de Pedra, o Caminhos de Pedra é patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul. São 12 quilômetros de extensão por várias casas centenárias de 1880, 1890, né? Cada uma dessas casas ela conta um aspecto da história da imigração italiana, né? A gente tem ali, por exemplo, a Cantina de Strapasson, que foi cenário do quadrilho. Então, esse é um tour extremamente cultural e que retrata... É um grande museu ao ar livre, nós falamos aqui, né? Olha as construções. Aqui tem uma curiosidade. Essa árvore aqui é o Umbu, Maria Mole, dependendo do lugar do Brasil, as pessoas chamam de um nome diferente. Vocês veem que tem tipo uma caverna aí nas raízes? Essa árvore serviu de moradia por dois anos para uma família, que era um casal e dois filhos. Quando os imigrantes chegaram aqui não tinha nada, 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 nada. Então, eles vieram abrindo estrada mesmo, né? E aí, essa família se abrigou nessa árvore até conseguir juntar as pedras, né? Que tem muito basal na nossa região para construir essa casa da foto ao lado, que hoje é um restaurante, o restaurante de nona no dia. Então, é muito bacana conhecer essa história da região, né? Esse aqui é um outro restaurante também que tem esse roteiro. A Casa da Ovelha, que é uma casa... Essa casa, inclusive, ela estava a 100 metros, ela foi transportada inteira num caminhão, tem as fotos ali mostrando esse processo. E aí, tem um parque de ovelhas, né? Onde, além de ter a produção do queijo pecorino, do doce de leite, de iogurte, de cosméticos, também tem as atividades que se pode participar. Então, aqui, normalmente, quando a gente tem famílias, a gente indica esse roteiro, porque tem na Casa da Ovelha, as crianças amam, né? Elas podem dar de mamar para as ovelhinhas, dá para participar da atividade do pastoreio com o cão Border Collie, que está ali fazendo a atividade, né? Depois, você pode dar os comandos, fotografar com os cães. Aos sábados, tem a falcoaria, então, eles explicam como é que é o próprio uso da falcoaria pela aviação nos aeroportos, né? Então, é bem interessante a atividade. Essa é, justamente, a cantina Estratasson, onde foi filmado o quadrilho. é uma vinícola, apesar de ser uma vinícola, né? Aqui, a grande questão é cultural. Essa é uma das casas mais antigas do roteiro. E aqui, você tem a oportunidade de degustar aquele vinho do colono, sabe? Do colono italiano, aquele vinho de mesa, o próprio licor que se faz. É mais esse apelo cultural do que propriamente do produto, apesar que tem o produto também. Só não são vinhos finos, né? Mas é uma experiência muito rica também de se conhecer. E a casa da erva mate, onde também se degusta, se vê como era produzido a erva mate antigamente. E se pode degustar, aí, aprender a fazer o chimarrão e degustar o chimarrão. Então, esse é um tour que também é, o caminho de pedra tem que estar sempre fazendo parte do roteiro, porque é a nossa grande identidade aqui da região. Garibaldi, capital do espumante. Então, aqui eu brinco, eu gosto de dizer que eu vou fazer inveja para quem está me assistindo, porque eu moro em Vento Gonçalves, que é a capital do vinho. E a 10 quilômetros, eu estou com Garibaldi, que é a capital do espumante. Então, é um circuito maravilhoso para se estar, né? E Garibaldi elabora espumantes há mais de 100 anos. Tanto que a gente tem uma vinícola única do Brasil que pode utilizar o termo champanhe, porque ela já produzia há mais de 113 anos e é pelo mesmo método de produção lá da região de champanhe, né? Então, ela entrou no processo na justiça e conseguiu ter esse reconhecimento para usar, que é a Peter Lomo, né? Ela tem uma cave também subterrânea de 10 mil metros quadrados, lindíssima. Tem um museu contando a história dessa vinícola que é muito importante aqui para a região, dos espumantes, a relação com o mercado nacional, internacional. Então, é bem bacana. Até a própria utilização de mão de obra feminina, foi uma das primeiras fábricas a utilizar mulheres trabalhando, né? e tem uma relação bacana das mulheres na história da vinícola que é bacana de conhecer, de ressaltar, assim, até pela questão da delicadeza nos rótulos, né? Além de conhecer a Peter Longo, a gente também leva na Mada Ilustre, que é uma fábrica de vidros, né? Dá para participar daquela atividade do sopro, né? Que é que está sendo representado aqui e também se faz um city tour. O centro histórico de Garibaldi é muito charmoso, extremamente preservado e aí a gente tem uma relação também na cidade, além da colonização italiana, uma colonização francesa muito forte, tem a relação com os espumantes também. Uma relação francesa que é legal observar tanto na arquitetura como na questão da própria educação da cidade, os franceses eram responsáveis pelas escolas. Então, isso tudo é representado no city tour. O tour Vinhos de História com a Maria Fumaça, né? Esse é um tour que é sempre campeão e campeão de vendas porque a gente tem o trem e a hipopéia italiana ali inclusos, né? Então, como vocês são mais especialistas em internacional, vou falar do trem também, né? Normalmente, quando a gente fala do mercado nacional, esse já é um produto que é de amplo conhecimento, de ampla venda, graças a Deus, mas vou dar uma pincelada maior também para vocês. Então, são 23 quilômetros de passeio, passa por três cidades, Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, tá? Então, a gente tem, normalmente, quatro horários por dia em altíssima temporada, a gente chega a ter seis horários, né? Junto com o vespertino e à noite e nesse passeio aqui, que é o Vinhos e História, a gente normalmente sai às 13 horas, porque nós fizemos o recolhe nos hotéis e aí tá incluso o passeio de trem. Nesse passeio de trem, tem degustação de vinho, de espumante, de suco de uva tinto e branco. Além disso, são muitas atrações culturais. Mais do que propriamente a paisagem, o grande show mesmo são os shows que acontecem, tanto nas estações, nas três estações, como também dentro do trem. Então, são atrações de música italiana e gaúcha que vão passando de vagão em vagão, animando aí, é uma grande alegria o passeio, né? Além do passeio de Maria Fumaça, a gente tem o Parque Cultural Epopé Italiana. São nove cenários em tamanho real, né? Aqui tá representando o Pedersano, na Itália, e tem os atores, o Lázaro e a Rosa Giordani, contando aí a história da imigração italiana. desde quando eles saíram na Itália, né? A gente tem o navio onde a gente passa um vídeo também e é tão emocionante o vídeo, a reprodução, que tem gente que acha que o navio se mexe, ele não se mexe, mas dá a sensação. E aqui a gente tem muitos elogios nesse parque, são 35 minutos de espetáculo e é onde a gente consegue entender a história da imigração italiana aqui na nossa região. Além desses dois pontos, vai na Vinícola Garibaldi, também, que é uma cooperativa vinícola na cidade de Garibaldi e também na Devorata Trufas Artesanais, que é uma fábrica de trufas de chocolates, extremamente caseiro, praticamente todo manual, o processo de elaboração dessas trufas e fica bem em frente à Vinícola Garibaldi. Então, tem a possibilidade também de conhecer a fábrica e de degustar as trufas. Vale dos Vinhedos, né? Depois do trem, esse é o passeio mais comercializado aqui na região. Eu brinco que o Vale é para o Brasil, que Napa Vale é para a Califórnia, que Mendoza é para a Argentina, né? É a principal região de enoturismo aqui no Brasil, né? São mais de 440 mil visitantes por ano. E nós temos aqui nesse tour de quatro horas a visita a duas vinícolas, a Marco Ruiz e a Torcello. A Torcello é a menor vinícola do Vale dos Vinhedos, até o nome dela faz referência a isso, porque é uma das menores, e Torcello é uma das menores ilhas de Veneza. Então, eles fazem essa brincadeira, essa referência, né? Eles produzem em torno de 30 mil garrafas de vinho por ano. A Marco Ruiz não produz muito mais do que isso, não. E ela, a Marco Ruiz é muito bonita, ela tem uma cave toda de pedra, é única aquela cave que eles têm ali. Tem uma história também muito bonita de descendência italiana. Fica em frente, tem uma vista belíssima ali, e fica em frente a Capela Nossa Senhora das Neves, que é uma igreja construída com vinho. Exatamente, com vinho, porque teve uma seca na região, na época, e os imigrantes italianos muito religiosos queriam terminar a igreja, né? E tinha, e cada família produzia o seu vinho, por isso que tem tanta vinícola aqui na região, né? Então, as famílias doaram o vinho que tinha incidente em casa para poder finalizar a construção da igreja. Fica bem em frente ao Marco Luigi e também pode ser visitada. Além dessas duas vinícolas, nós fizemos uma parada na Devorata Trufas Artesanais. É a mesma marca de Garibaldi, mas aqui é um espaço no Vale dos Vinheiros que eles têm, uma loja, que fica junto com o Empório Lavinha. São dois containers num terreiro muito bonito em que a gente tem, então, ali no Empório queijos, pimentas, azeite, embutidos, né? e na Devorata as Trufas. Um pouquinho da Marco Luigi, a entrada da Torchello. Esse é o espaço que a gente tem, então, a Devorata Trufas Artesanais. Eles têm um espaço que você pode consumir, né? O sorvete com trufas, tábuas de frio em frente. Especial Vinícolas. Esse tour aqui é a dica para aquele cliente que está vindo pela primeira vez. É um tour bem importante de se fazer porque aqui a gente contempla as três marcas mais reconhecidas nacionalmente, né? A gente tem a Vinícola Saltom, a Vinícola Valduga e a Vinícola Aurora fazendo parte. A Aurora é a maior cooperativa Vinícola do Brasil, são 1.100 famílias aí associadas. A Casa Valduga, um expoente em produção de espumantes também, ganhou esse ano na França o prêmio de melhor espumante foi o Blanc de Blanc 130 e eu imagino a repercussão que isso deu na França porque há uns anos atrás a Vinícola Garibaldi teve um pró-seco que ganhou o concurso às cegas na Itália e foi capa de jornal, né? Como é que um espumante um pró-seco brasileiro tinha ganho lá na própria região e agora eu imagino um espumante brasileiro ganhando na França um reconhecimento desses num concurso que é muito conceituado, muito importante. A Saltom também é essa fábrica lindíssima são 30 mil metros quadrados eles têm passarelas aéreas então dá pra conhecer toda a produção de cima responde por 40% do mercado brasileiro de espumantes um pouquinho da imagem da Casa Maldunga da Aurora que é muito tradicional vale destacar que esse é um passeio de dia inteiro e em todos os passeios da Jordânia a gente não coloca bifeias de autosserviço são sempre experiências gastronômicas completas também assim com calma então aqui a gente tem uma sequência de carnes de massas de risotos a polentinha então é pra se sentar o pessoal serve na mesa com bastante calma pra apreciar a refeição vinhos de montanha quando a gente fala em Vale dos Vinhedos a gente está falando na primeira denominação de origem de vinhos do Brasil lá no Vale dos Vinhedos no Vale a gente tem a teó de duas variedades o Merlot tinto e o Chardonnay no branco e aqui em Pinto Bandeira que era um pertencimento Gonçalves foi emancipado em 2012 a gente tem uma região com um terroir fantástico pro espumante tanto que já tem indicação de procedência e está em processo de ter uma denominação de origem e vai ser a primeira DO de espumante fora do velho mundo pelo método tradicional então nessa região aqui nós temos duas vinícolas que se destacam muito a Dom Giovanni e a Cave Gays a Cave Gays o proprietário é um chileno o Mário Gays ele veio pro Brasil há mais de 40 anos implantar Chandon aqui em Garibaldi a gente tem uma fábrica da Chandon em Garibaldi e ele percebeu o terroir maravilhoso da região adquiriu terras ali em Pinto Bandeira e também hoje há muito tempo produz espumantes que são reconhecidos internacionalmente e no Chile ele continua elaborando vinhos na Casa Silva que é onde ele é enólogo responsável então ele elabora vinhos lá e elabora espumantes aqui esse tour tem 4 horas de duração então pra aquele cliente que é um apreciador da bebida vale muito a pena vender esse roteiro são espumantes com valor mais agregado normalmente parte de 100 reais a garrafa mas realmente são produtos incríveis e tem uma cascata também cascata dos amores nessa foto a gente estava com uma seca aqui na região que dá pra ver que tem pouca água né as duas semanas atrás eu estive lá não parecia mais a cascata que tinha muita água uma cascata muito bonita tem um mirante a caminho aí da Dom Giovanni onde a gente para pra fotografar enfim a cascata dos amores então tem toda uma simbologia também cantinas históricas quando a gente fala em cantina pra quem está em São Paulo vem a referência de restaurante italiano né aqui na nossa região essa não é a simbologia de cantina cantina é o espaço em que os imigrantes italianos elaboravam os seus vinhos né normalmente é o porão das casas onde tem aquelas pipas de madeira né então aqui a gente está fazendo uma referência as vinícolas deste roteiro que são vinícolas familiares vinícolas pequenininhas e aqui traz um ponto interessante que normalmente as pessoas elogiam a região e isso é o feedback de clientes pela paisagem né pela gastronomia pelos excelentes vinhos e pelas pessoas e é justamente isso que a gente tem aqui o contato com o pequeno proprietário da vinícola com a família onde você vai ser recebido se você tiver interesse você vai ouvir muitas histórias então isso é muito interessante os nossos sotaques aqui né que são mais carregados que o meu então isso é bem legal de conhecer nesse roteiro aqui a gente tem duas vinícolas a Cristófoli a proprietária é uma jovem enóloga né ela e os pais os tios moram todos ali e é muito interessante conhecer ela é uma figura aqui da região e a Dalpizol que tem o Vinhedos do Mundo uma enoteca é um grande parque com lago pavão marreca e esse Vinhedos do Mundo são variedades de uma de 200 países então eles elaboram toda safra um vinho simbólico da paz assim em caminho para várias lideranças mundiais nesse tour está inclusa uma tábua de frios tem esse mirante também que é uma torre de igreja a vista ali de cima é muito bonita então está inclusa a tábua de frios e você pode degustar aí apreciando os vinhos da vinícola a paisagem da região feito com muito carinho o afocati é produzido pela família aqui um pouquinho da enoteca que é um forno de tijolos e claro quem fica em Bento Gonçalves nós temos aqui uma ampla rede hoteleira são 4 mil leitos aqui de diversos perfis de hospedagem para todos os gostos e a gente tem aqui para quem fica hospedado em Bento e quer dar uma circulada em Gramado tem o tour chamado Região das Hortências assim como quem está hospedado em Gramado quando vem a Bento faz o tour o vivinho quem está hospedado em Bento e quer dar uma fugidinha para curtir um pouquinho da cidade lá em Gramado a gente faz o tour Região das Hortências é um tour que tem 10 horas de duração porque são em torno de 2 horas e meia para ir 2 horas para voltar a subida da serra sempre demora um pouquinho mais então aí se passa o dia lá se conhece alguns atrativos e se retorna sobre as experiências sazonais então a gente saiu dos regulares vamos entrar nos sazonais que só acontecem em determinadas épocas do ano o primeiro passeio que eu vou falar para vocês é o Natal sobre trilhos nós temos então quatro saídas esse ano aí confirmadas nos dias 28 de novembro 5, 12 e 19 de dezembro o Natal sobre trilhos é o passeio de Natal então o trem noturno às 18h40 e às 21h todo iluminado e aí a gente tem as atrações todas natalinas então não são shows gaúchos italianos que se apresentam no show tradicional é essa riqueza essa magia do Natal tem muitas tem atrações que são mais reflexivas poéticas né mas o trem é associado à alegria então a gente tem muita bandinha também tem orquestra de papai noel tem muita atração mágica com essa pegada do Natal e tem gastronomia também associada aí ao passeio além da degustação dos vinhos espumantes a gente coloca também a degustação de pratos típicos aqui a gente tem a massa e o risoto agora a gente tem que evitar os abraços tá isso é do ano passado agora vai ter que ser com menos abraços mas ainda assim com muita alegria né muita emoção além do Natal sobre trilhos que é o nosso grande passeio de Natal quando a gente fala numa região de enoturismo a gente tá falando de uma região que tem a colheita da uva que tem a Vindima né que é a nossa grande festa Vindima é sinônimo de colheita tá significa a mesma coisa colheita, safra só que a uva é a única fruta que tem um nome próprio pra sua colheita que é Vindima então a gente sempre fala na nossa Vindima aqui na nossa região ela acontece da segunda quinzena de janeiro até a primeira semana de março cada região do mundo tem um período específico de Vindima né no São Francisco eles chegam no vale de São Francisco chega até duas safras e meia por ano aqui a gente tem uma da segunda quinzena de janeiro a primeira semana de março e nós temos dois produtos que são carro-chefes aí na venda o Facílios da Vindima que é uma experiência assim nosso campeão de elogios uma experiência muito completa se visitam são oito horas de duração e se visitam três vinícolas então a primeira delas é a Caineli uma vinícola bem familiar ali você tem a experiência então de conhecer o museu familiar da vinícola que ficou no andar superior conhecer a história que é muito bonita e depois você vai lá para os vinhedos colher a uva realmente colher a uva direto do pé enquanto está se colhendo a uva vem esse coral de nonas italianas cantar essas músicas tradicionais ali pela foto deve ser a bela polenta que elas estão cantando pela coreografia eu já conheço a gente tem também inclusive a polentinha sendo brustolada na hora bastante queijo salame suco vinho torta tirolesa porque nessa região aqui de Bento Gonçalves os imigrantes vieram da região do Tirol então tem toda essa simbologia toda essa gastronomia isso de manhã isso aqui é nove e meia da manhã dez horas da manhã aí eles voltam a bordo do Tuk Tuk que são tratores adaptados para carregar não caixas de uva mas agora transportar pessoas turistas voltam para os fundos da vinícola nesse perbolado onde a alegria continua sanfoneiro continua tocando gaita ali e se faz a pisa das uvas como os imigrantes faziam no passado uma representação de como era feito depois a gente leva na Saltom aí é o contraponto a gente tem uma grande indústria a Saltom tem um apelo para as artes muito bonitas tem muitas pinturas ao longo da vinícola que contam a história centenária Saltom hoje está na sua quarta geração e as pinturas retratam essa história depois a gente leva para uma sala onde os adultos vão participar de uma degustação de queijos e vinhos chocolates e espumantes e as crianças vão para uma salinha do lado onde elas participam de uma oficina de drinks não alcoólicos claro onde tem o chá gelado e o suco de uva da Saltom e onde eles vão poder participar de uma atividade exclusiva deles é uma forma deles terem uma experiência e dos pais poderem usufruir do curso de degustação de uma forma mais tranquila por fim se ainda não terminou a gente vai lá na Cristófoli que é aquela vinícola que eu comentei familiar aqui o espaço que representa bem o que é uma cantina na nossa região onde a gente tem as pipas de vinho e aí é feito um almoço e a família mesmo que prepara a massa caseira o focaccia saladinha uma receita um molhinho especial então quem vai te servir é a família você sente parte desse momento todo mundo acaba confraternizando e aqui se degusta o gosto que é o suco de uva fermentando para virar vinho então também é um processo bem interessante esse alfacínios que durou o dia inteiro e a gente tem uma outra experiência que é o Vindima no Vale para quem quer fazer uma primeira experiência não quer ter algo tão imerso é lá feito na vinícola Miolo no Vale dos Vinhedos são três horas de duração acontece no mesmo período a diferença é que nesse passeio aqui além da duração ser bem menor aqui a gente não tem a colheita da uva a gente tem a pisa da uva tem o merendim tem a atração musical também tocando tem visita da vinícola Miolo mas não tem a colheita porque aqui é o lote 43 o Adriano Miolo não deixou a gente colher o lote 43 e comprometer o vinho ícone deles então a gente traz a uva de outra região e é feita apenas a pisa saindo então dessas experiências que são mais regulares todas elas a gente entra nas possibilidades de trabalhar com experiências privativas e aí meus queridos o leque é muito grande tem muita coisa que dá pra fazer então vou dar uma pincelada assim nos mais ícones da região a gente tem o Tour Sentidos que é um Tour em que a gente faz uma degustação às cegas tem diversas formas de fazer degustação às cegas você pode tapar a garrafa mas aqui a gente coloca a venda nas pessoas que é uma brincadeira muito mais legal até porque você fica sem saber se está degustando tinto, branco espumante vinho o que está sendo degustado então se brinca muito com os sentidos porque toda vez que você perde um sentido você acaba aguçando também mais os outros então essa brincadeira que é proporcionada nesse roteiro em que a gente faz a degustação inclusive numa sala que é dentro de uma pipa de vinho então por isso que a limitação de dois a no máximo nove pessoas e aqui eu estou trazendo pra vocês também nesses privativos o número mínimo e máximo de pessoas porque muitas dessas experiências são bem limitadas mesmo em quantidades de pessoas depois desse Tour de degustação que é feito ao final da tarde olha sempre às dezoito horas nós levamos também jantar nos galeados do de Paolo que é extremamente conhecido tem aí em São Paulo também galeto de Paolo também a gente leva pra jantar lá esse Tour aqui Experiências no Vale é onde a gente leva em quatro vinícolas boutiques bem pequenininhas produções limitadas e extremamente conceituadas então por exemplo a Pisato ela foi reconhecida em 99 o primeiro vinho que eles lançaram no mercado foi o melhor Merlot do Brasil então o melhor vinho inclusive naquele ano escolhido e eles são muito referência na elaboração de vinhos com D.O. seguindo todas as regras pra ter o vinho ter o selo de D.O. ele segue uma série de regras então eles tem muitos vinhos com D.O. e o Merlot deles é sensacional a gente leva na Pisato leva na Barcarola também que é uma vinícola que fica numa casa também de imigrantes italianos eles tem também uma produção bem limitada e variedades bem diferentes de vinhos sendo produzidos aí de uvas a Milantino que é essa na foto e a Torcello então aqui é pra quem quer degustar vinhos de vinícolas mais boutiques normalmente você acaba encontrando em algumas lojas especializadas pelo Brasil ou tendo que encomendar diretamente com a vinícola porque a produção realmente é limitada aqui na nossa região Bento Gonçalves acaba sendo destino indutor porque aqui a gente tem um cluster mais completo quando a gente fala em cluster a gente está falando de gastronomia de hotelaria de atrativos turísticos de eventos todo dele é muito completo tem um leque muito grande de opções para se realizar mas a gente tem cidades ao redor como Garibaldi que eu falei como Pinto Bandeira que eu comentei também ali antes e aqui a gente tem Flores da Cunha Flores da Cunha também tem despontado e a gente já tem demanda de clientes que já conhecem por exemplo a Luísa Argenta que foi eleita a vinícola mais bonita do Brasil fica em Flores da Cunha então aqui nós temos a visita a três vinícolas a vinícola Via Piana que é uma das únicas vinícolas brasileiras que vende espumante para o Copacabana Palace ali e eles tem um espumante maravilhoso tem um de Riesling que é incrível é uma vinícola com uma enóloga mulher jovem também as mulheres estão dominando aqui as vinícolas a gente tem a Salvador que é uma vinícola mais histórica é um prédio histórico de Flores da Cunha também lindíssima decoração eles são muito bacanas em receber a família que recebe ali a família Salvador e a Luísa Argenta que é um espetáculo essa foto aqui essa vista da Luísa Argenta eles têm um restaurante o Clô com uma experiência gastronômica que merece ser apreciada então esse também é um poder aquisitivo um pouco superior em relação à questão dos vinhos as próprias garrafas da Luísa Argenta são lindíssimas então fica essa dica saindo um pouquinho dos vinhos mas eu não podia deixar de falar para quem também gosta dessa pegada de aventura a gente tem um parque de aventuras aqui em Bento Gonçalves claro uma região de serra e temos o maior Bug Jump do Brasil aqui é uma queda livre de 40 a 60 metros então essa é a vista que se tem aqui no finalzinho da foto dá para ver que tem um espaduvinho mas vocês não vão reconhecer vai se ver todo o vale dos zinguedos além do Bug Jump tem tirolesa tem arborismo tem rapel que é o que eles estão fazendo nessa imagem tem quadriciclo tem diversas atividades de aventura e esse é um tour que mesmo as famílias com crianças claro, não tão pequenininhas e pelos 10, 8, 10 anos gostam bastante porque tem atividades para elas também aqui a gente tem uma possibilidade muito bacana que é o Lecenza Delvino a gente realiza num vagão exclusivo então o trecho que ele é feito é o mesmo do passeio tradicional da Maria Fumaça aqui a gente tem um vagão com uma decoração bem diferenciada em que a gente faz a degustação o passeio ele é conduzido por um sommelier e enólogo então normalmente a gente tem saídas regulares uma vez por mês mas também ele pode ser feito de forma privativa para grupinhos então até empresas turismo de incentivo grupos de confrarias a gente acaba tendo essa possibilidade de escolher quais produtos vão ser degustados inclusive não precisa ser o salvinho espumante esse nosso sommelier também é sommelier de cervejas então até em outubro a gente brinca e faz normalmente de cervejas para as pessoas também brincarem um pouquinho com a questão da october o cliente ganha uma taça personalizada de cristal essa taça que está na foto e tem sempre um kitzinho também o vagão é diferente tem um suporte nas poltronas para poder botar a tacinha esse kit e normalmente tem queijinhos damasco grissines para limpando o paladar além do sommelier fazer a degustação de quatro rótulos a bordo rótulos selecionados a gente tem também um show acústico então enquanto é feito o serviço do vinho é feito também é tocada essa musiquinha acústica e uma atração folclórica cultural do passeio tradicional entra no final do passeio porque os clientes já estão bem alegres depois de degustar os quatro rótulos e aí é o momento de fechar com chave de ouro o pessoal realmente pedia para ter uma atração folclórica também agora umas outras experiências bem exclusivas aqui a título de conhecimento a miolo tem um programa chamado winemaker em que o cliente produz o seu vinho ele termina esse programa que dura um ano e meio com 60 garrafas de vinho do seu vinho então ele participa desde o processo da colheita da uva de escolher o corte que vai ser realizado de acompanhar a vinificação tempo de barrica todo esse processo por isso que ele acaba vindo para a serra gaúcha quatro vezes ao longo desse um ano e meio ficando hospedado no espado vinho a miolo tem essa parceria com o espado vinho e participa e realmente produz o seu vinho é acompanhado pelo Adriano o miolo então é um produto que eles abrem turmas ao longo do ano e que termina muito rápido tem uma demanda bem interessante para esse produto aqui a Casa Valduga tem além da visita tradicional aqui estou trazendo visitas diferenciadas para vocês tem a visita tradicional que é visitar a vinícola e degustar o final esse daqui é um programa diferente é o Wine Experience aqui ele acontece nas terças e nas quintas ele tem também uma capacidade de pessoas tem que ter um agendamento prévio e o cliente degusta o vinho base que é o vinho que está em processo de elaboração depois ele sofre a segunda fermentação para virar espumante ele degusta vinhos direto da barrica com tempos diferentes de contato com a barrica e ele degusta também os espumantes com tempos diferentes de maturação dentro das caves maturação é o contato do espumante com a levedura em processo de fermentação então com 12 25 e 60 meses de maturação é um programa bem exclusivo e que são experiências diferentes de simplesmente visitar a vinícola e fazer uma degustação ao final para quem quer conhecer o Vale dos Vinhedos com um pouco de aventura a gente tem o Belo Vale que é um tour que se conhece os parreirais os fundos da Vinícola Valduga os parreirais da Vinícola Valduga e da Dom Cândido então a bordo do quadriciclo e não é um passeio difícil de fazer eu que sou bem manca para dirigir essas coisas assim não sei dirigir motos essas coisas são meio perdidas dirigir isso aí com tranquilidade não deu problema nenhum cheguei inteirinha no outro lado e aí ao final a gente degusta com a Dom Cândido os espumantes deles também e a paisagem é lindíssima porque é realmente no meio dos parreirais degustação vertical quando a gente fala em degustação vertical a gente está falando de degustar uma mesma variedade de diferentes safras a gente tem por exemplo a Pisato que faz degustação vertical de Chardonnay e de Merlot que são as de O's do Bar do Zinheto e a gente tem a Dom Giovanni com a degustação vertical de espumantes que é muito legal por isso que eu trouxe para cá para vocês porque espumante é o principal produto nessa região aqui você vai degustar por exemplo quatro espumantes que é o corte Chardonnay e Pinot de diferentes safras e ainda vai acompanhar o degórdima o degórdima é quando você faz o congelamento do biquinho para tirar a levedura então você faz o degórdima acompanha o degórdima e degusta esses espumantes numa sala que eles têm que é muito bonito numa cave maravilhosa com vinhos de diferentes safras então inclusive se o cliente quiser comprar o vinho de uma safra de repente de algum ano importante da vida dele ou de nascimento ou uma safra histórica todos os vinhos dessa sala ali estão à venda a Sauton além de ter visita tradicional por exemplo eles têm essa outra visita que é o Tour Gerações então muitos dos nossos parceiros têm a visita tradicional e têm experiências mais aprofundadas nessa daqui a degustação é feita nessa sala são só 12 lugares tem todos uns labirintos subterrâneos assim com músicas cantos gregorianos e nessa sala que está sendo cercado pelos melhores vinhos também se degustam vinhos ícones da vinícola com tábuas de frios também com produtores locais então também é uma experiência bem interessante até pela mística do lugar como um todo a família Sauton tem uma influência celta na sua família então isso também é retratado nessa sala na arquitetura da mesa e tudo mais gastronomia também não pode faltar a gente tem aqui a vinícola Cainelli que é aquela do Facilius da Vindima que eu comentei que tinha um museu ali dá pra ter uma ideia aquela casinha amarela é a vinícola então embaixo é o varejo e em cima é o museu familiar e eles têm essa experiência aqui que é o cordeiro e vinho então um cordeiro que é marcelana é maturado bastante tempo ele fica em contato com o vinho marinado eu termino com o vinho e também a degustação da marça do marcelã marcelã é uma variedade que também está se adaptando muito bem a nossa região então também eles têm essa degustação do marcelã que harmoniza muito bem com o cordeiro então é uma experiência bacana um ar livre um ambiente muito bonito que pode ser vivido a gente tem outros dois tours com a vinícola cristófico que é a nossa parceira que tem essa paisagem uma das paisagens mais bonitas da nossa região que é o tour uai mi safari e o tour vinho e paisagem qual a diferença dos dois o uai mi safari você vai talvez tenha sorte de ver alguns bichinhos se não tiveram ver os bichinhos pessoalmente eles vão explicar quais são os animais que tem nessa nessa região qual é a fauna e qual é o bioma deles então vai até em cima de um trator até o final da propriedade mesmo num ambiente muito bonito onde tem os parreirais e a mata atlântica se para ali e se faz um piquenique com produtos típicos também e aí o cliente tem a possibilidade de fazer trilhas de caminhar de estar em contato no meio do mato aqui o maior a explicação maior ela linka justamente a questão da mata atlântica da viticultura de encosta que é a nossa viticultura aqui e dos parreirais no tour vinho e paisagem ele não vai até o fim da propriedade ele para antes nesse deckzinho aqui e aí se explica muito sobre as famílias sobre a história da região sobre o terroir da região para elaboração de vinhos espumantes a explicação é um pouquinho diferente e aqui também para famílias eles fazem umas brincadeiras de mostrar cinco marias as bonecas de tecido estilinho as brincadeiras de antigamente para as crianças conhecerem como é que era também se degustam produtos típicos espumantes enquanto se faz essa conversa com essa belíssima paisagem tem várias opções de almoços harmonizados aqui tem almoços harmonizados em restaurantes almoços harmonizados ao ar livre também a Dom Giovanni tem um passeio chamado brinde ao pôr do sol então eles tem um deck lindo lá com girassóis embaixo aliás eles são muito procurados para fazer as fotos nos girassóis books ali e é lindíssima a paisagem deles e lá nesse deck se faz a degustação do espumante rosê quando você tem o pôr do sol justamente porque fica o céu nessa coloração mais rosada então se faz toda uma caminhada pela propriedade lá eles tem plantação de figo ao cachorro de várias coisas e se conhece a propriedade a história da vinícola e se faz essa degustação nesse ambiente no pôr do sol junto com a tábua de frios a Geise que eu comentei antes do Mario Geise eles tem esse tour que é o Geise Experience que é muito legal é bem exclusivo porque eles tem um carrinho só e cabem cinco pessoas então esse tem que ser também agendado com antecedência todos eles na realidade mas esse é disputa grande e aí você faz esse tour pela propriedade eles param numa cachoeira que eles têm na propriedade e ali servem as empanadas chilenas receita aí da esposa do seu Mario que também é comercializado nesse ambiente e aí você degusta um espumante nesse deck junto à cachoeira com as empanadas também e tem essa paisagem lindíssima ao longo de todo o passeio eles falam bastante sobre o terroir e quem não quiser fazer quem não conseguir fazer essa experiência eles têm um lounge também um ambiente de jardim onde você pode também ficar ali curtindo o jardim deles aqui o turismo regional acontece bastante tanto na Carve Guys como na Miolo porque eles têm esses ambientes ao ar livre de jardins onde as pessoas vão degustar um espumante comer uma tábua de frio umas empanadas brusquetas a gente tem então também a Xandon como eu comentei que o Mario Geisel veio implantar a Xandon nós temos a Xandon com possibilidade de visitação também na fábrica é bacana porque a Xandon só elabora espumantes pelo método Charmá que é a fermentação em tanque diferente da Geisel por exemplo que só elabora com o método Champenoise que a segunda fermentação é na garrafa e aqui a Xandon tem umas curiosidades bem interessantes de como eles fazem para elaborar os espumantes pelo método Charmá eles chegam a fazer cruzamento de nove safras variedades assim para sempre tentar manter o mesmo padrão de produto e isso tudo é explicado e se entende durante a visita também com uma capacidade pequenininha só máximo 12 pessoas então é isso acho que deu para ter um olhar geral aí da da região como um todo eu estou aqui falando já há uma hora e ainda assim passei bem rapidinho pelas experiências não sei se vocês têm alguma curiosidade alguma pergunta foi ótimo obrigado Gabriela teve algumas perguntas mas antes eu gostaria de colocar só um comentário na verdade você passou alguns tours que vocês têm no regular e podem ser privados mas algumas das cotações que nós mandamos pedindo aos vinícolos e aos moços específicos então a gente consegue fazer todo o personalizado que muitos dos agentes aqui trabalham mais no alto padrão e querem essa personalização então a gente consegue entregar tudo isso bem personalizado a todos montando uma experiência ou outra não precisa necessariamente ser esse tour estipulado no privado correto? correto correto pode sim a gente trabalha bem de forma personalizada estamos tendo várias demandas a gente acabou de atender um orçamento que era um acredito que eram governantes e eles já tinham a gente tem um aeródromo vale ressaltar aqui em Bento nós temos um aeródromo com a pista de pouso maior que o Santo Dumont inclusive o que diferencia um aeródromo do aeroporto é o terminal de passageiros não tem terminal de passageiros mas já tinha o desse ali com tranquilidade e além disso a gente tem L pontos também alguns pontos a própria Biolo tem um heliponto a Fundapark tem um heliponto então se quiser também chegar de helicóptero ou de jatinho nós recebemos e aí temos diversas opções de hospedagem também acho que a Gayser também né a Gayser também tem heliponto a Gayser também tem heliponto exato bem lembrado aí fizeram uma pergunta aqui sobre hospedagens tá o Espado Vinho que é o vamos dizer acho que seria o supra-sumo da região mas existem outras categorias de luxo ali no meio dos vinhedos se vocês terem alguma coisa que vocês indicam aí tem algumas pousadas assim de luxo na região né a própria Casa Valduga também possui pousada que é a Vila Valduga no Caminhos de Pedra tem uma pousada que abriu há pouquinho tempo que é o lote 20 lindíssimo né Pateles é bem exclusivo assim eles tem seis quartos até o momento e é uma paisagem bem diferenciada eles são bem exclusivos no atendimento então é um outro tipo de luxo tem vários tipos de luxo né ali tem essa questão da exclusividade o outro hotel que eu sugiro também para esse perfil é o hotel Casa Curta ele fica em Garibaldi a arquitetura dele é toda mais francesa assim os quartos cada quarto diferente do outro a decoração é belíssima e eles tem um restaurante de a Ostaria Casa Curta que também é fantástica experiência gastronômica ali dentro desse mesmo hotel são só 30 apartamentos também um pouco mais exclusivo assim então tem essas possibilidades para o luxo né ah não com certeza sempre e lá é interessante também saber que você vai ficar na sua pousada pouco porque o gostoso é você estar ao ar livre eu não digo nem em passeio mas você vai estar fazendo alguma coisa em algum local dificilmente você vai ficar muito exceto se você for ficar no Spa do Vinho que você quer fazer algum tratamento alguma coisa específica mas a natureza é tão bonita né não só a parte de vamos dizer de vinhos mas a natureza ao redor é bonita você vai acabar ficando mais tempo ali ao redor exato essas experiências acho que a Gabi foi muito precisa isso é uma discussão que a gente tem dentro do nosso grupo sobre o luxo né e o luxo é definitivamente experiências que poucos farão né e o lote 20 por exemplo essas essas menorezinhas né onde você tem um contato com o dono e assim é tudo a seu dispor né eu eu talvez definitivamente o Spa do Vinho tem uma vantagem fantástica porque todas as camas são king tem serviço de hotel é um autograph collection você tem serviço de 24 horas talvez você não tenha esse tipo de serviço nas outras né 24 horas aquela disposição porque de fato é um atendimento de família para a família mas essa questão da exclusividade na região toda é muito muito interessante e obviamente com qualidade não adianta ter uma pousada num quarto Airbnb não é isso mas de fato é a experiência de você aproveitar um pouco esse clima da cultura local que a família traduz muito bem ok teve um agente aqui que está colocando acabou tá depois você me dá um refill aqui ô Gabi eu estava tomando um vinho para a Time Bar é vinho transparente mas é que ele teve uma consulta de um de um hóspede para hospedagem no hotel dos Canyons eu não sei deve ser o parador que ele está falando parador Casa da Montanha daria para adicionar algum desses passeios ele fica longe ele fica uma hora e pouco quase duas dali ou não quase três horas aqui mas normalmente as pessoas fazem se não for uma viagem curta se não for uma viagem um pouquinho mais longa fazem um circuito porque lá nos Canyons por exemplo se você ficar no Parador Casa da Montanha você tem a experiência da pousada da paisagem dos Canyons aí você vai ficar na pousada porque a cidade ela não tem a infraestrutura que a gente tem aqui ou que Gramaro tem por exemplo sabe você não vai encontrar um lugar bacana para ir jantar você vai acabar fazendo a refeição na própria pousada lá no Parador né Pateli inclusive a gente tem uma proposta que é você explorar esse triângulo que aí você faz um outro triângulo na verdade você faz um losango né porque no final a gente passa por Porto Alegre e não conhece Porto Alegre que também é muito legal é uma cidade muito legal para se conhecer mas como a gente quer fugir um pouco das cidades eu acho que esse é o clima desse momento especialmente então você consegue misturar as três coisas porque Gramado por mais que seja uma cidade muito pequena e um charme absurdo aqui o pessoal de São Paulo conhece bem Campos do Jordão Gramado tem um pouco essa pegada então ela tem um clima metropolitano apesar de ser pequeno né e quando você vai para Bento não você já está bem no interior então você conseguir fazer uma experiência uma experiência de vinho de verdade de cultura você vai encontrar na região de Bento uma experiência de montanha de boa gastronomia e de compra e de poxa explorar canela e tal você vai encontrar na região das hortências em Gramado agora quando você vai falar de natureza e imersão sem dúvida Cambará e aí você não fica realmente em Cambará você fica dentro do cânion essa é a grande experiência você fica dentro do cânion e aí você tem níveis de experiência de natureza das mais light das mais difíceis né do boi aquelas que você atravessa rio e vai conhecer cachoeiras incríveis cachoeiras com oito quedas as coisas que você não imagina que temos no Brasil o Brasil tem o maior conjunto de cânions da América do Sul são mais de 38 cânions juntos 200 quilômetros até Santa Catarina então ali você vai ter uma experiência muito de natureza que eu acho que tem essa pegada e tem esse chamariz nesse momento também e mais você consegue fazer passeio de balão porque que nem fica realmente em Cambará você vai até Praia Grande aí você faz um passeio nos cânions então você consegue aí em 10 dias de viagem uma mega experiência de Brasil no sul né e que eu acho muito legal a gente lembrar que o Brasil é um mundo dentro de um país porque a gente tem todas as referências do mundo aqui né então a gente explora essa área mais digamos europeia que a gente tem no sul do Brasil exato excelente Patel dá inclusive pra fazer esse circuito né não se faz circuito europeu eu vou fazer um circuito europeu aqui na Serra Gaúcha só por essas regiões aqui eu fiquei super feliz tem que comentar a Fabiola um comentário da Caroline aqui no chat né ela esteve aqui há uns 10 dias e me venciou e estava com um casal que já tinha feito no turismo na França que falou super bem da região a gente recebe muito esse tipo de comentário e ficamos muito felizes porque realmente eu ainda não estive na França ainda eu vou comprar contigo Patel mas eu já estive na Papai já estive no Chile já estive no Uruguai e sei que realmente o que a gente tem de experiências de eboturismo aqui é muito incrível é muito diferenciado assim e a gente consegue transmitir mesmo esse amor da nossa cultura da nossa história pro visitante o orgulho que a gente tem na nossa região atendendo esse carinho né eu acho que isso é um diferencial o pessoal aí tem um amor pela região que é diferente do que talvez aqui no Paulista tem ou que o Carioca tem eu acho que é um pouco diferente assim o orgulho de ser da serra de ser a gente não é todo local que tem isso acho que a gente tem um legado que foi tão difícil construir quando eles chegaram aqui pensa 140 anos atrás alguém sai da Itália e vem pra cá só encontra mato tipo e construir essa cidade que virou isso é uma superação muito grande então a gente tem um orgulho dessa história de ter transformado em tão pouco tempo essa região no que ela é hoje assim né e aí a gente transmite isso é meio que quase um dever nosso transmitir esses valores essa história das pessoas Ok agora eu vou pra aquela pergunta chata que é mais necessária que sempre tem a gente porque é difícil eu falo que é chata porque ela é é difícil de a gente falar né quantos dias são pra cada porque isso aqui eu falo que ela é chata porque assim depende muito do que cada um tá procurando naquela viagem mas então eu vou mudar um pouquinho qual que seria o mínimo pra ele pra conhecer bem pra conhecer o principal né não vou dizer o todo mas o principal do Vale dos Vinhedos quantas noites seria o mínimo que vocês aconselham acho melhor do que o ideal falar o mínimo né ai pelo menos quatro noites né papel e o mínimo né depende da eu acho que é é resposta tá aberto aqui o meu som tá eu sei que a resposta é de advogado mas depende por quê é se você for fazer só o Vale dos Vinhedos quer dizer se você for conhecer a região de Bento eu diria também cinco noites seria o ideal mínimo quatro porque aí você tem que ir a Pinto Bandeira você tem que ir a Garibaldi você tem que ir a Carnos Barbosa você tem que conhecer a Tramontina tem um monte de coisa pra fazer ali é então você cinco noites quatro, cinco noites tá bem se você quiser conhecer toda a região aí você tem que diminuir algum algum tempo em algumas cidades pra você ganhar em outras e aí você consegue ter uma experiência boa com oito noites digamos três no Vale três em Gramado Canela e duas em Cambará por exemplo e aí você consegue ter uma boa experiência da região se você estiver muito apertado e quiser fazer uma semana aí você vai ter que abrir mão de alguma coisa aí você pode substituir o tempo pela qualidade da experiência então você foca no tour privado 50% obviamente pega as melhores experiências aí você consegue reduzir tanto em Bento quanto em Gramado talvez Gramado de novo como a gente tem essa proximidade aqui eu sou do Rio eu sou do Rio de Campinas passei minha vida no Rio e agora estou em São Calitão do Sul mas trabalhando em Terói essa é a vida moderna então assim quem conhece aqui bem campo sabe que no final de semana você consegue se divertir sair conhecer as coisas Gramado você vai fazer a mesma coisa mais ou menos três noites você consegue matar tudo o essencial então você consegue reduzir para uma semana ficando três no um dois no outro e dois noites Câmara do Sul é complicado você ficar menos de duas noites você tem tempo de deslocamento e tem exploração que ela é on your own é a caminhada é a tua experiência e aí se você não tem como reduzir de duas noites duas noites é o mínimo você tem que passar um dia inteiro lá não tem como não tem como e assim cara é uma boa oportunidade para você fazer passeio de balão e passeio de balão é aquele ponto de interrogação vai poder fazer ou não o clima vai me permitir então você tem que ter um espaçozinho de garantia ali o mínimo mínimo duas noites em Cambará para conhecer um dia esqueci do comentário a gente tem passeio de balão aqui também esqueci do passeio de balão sai da Miolo sai da Aripondo da Miolo sai do Vale dos Vinhedos aterriza onde Deus quiser mas ter toda essa paisagem do Vale dos Vinhedos ou no Nascer ou no Porto Sol que é feito bem legal boa forma de conhecer um Uruguai você não sabe onde vai pousar não sabia legal aprendi é incluso espumante no final para degustar sabe se faz fotos é lindíssimo eu tive a oportunidade de participar do passeio foi uma das experiências mais lindas assim ricas que eu pude ver eu chorava a experiência toda e junto comigo tinha uma senhorinha de 90 anos aqui de Teixeira do Sul que o sonho dela era andar de balão e aí ela veio andar com a gente eu tô emocionada delícia isso porque é uma é gostoso você ter experiências assim que que fazem a gente relembrar aquilo com o coração e não só com com as imagens né é isso que que a gente tá tentando trazer e você trouxe acho que com experiências diferentes aqui pra nós enfim por exemplo quem nunca fez uma uma degustação vertical não sabe o que tá perdendo quem gosta de vinho tem que fazer então assim são são coisas que a gente lembra a primeira que a gente fez a primeira vez que você tomou um vinho antigo a primeira vez que você fez uma degustação vertical então são coisas pros amantes que valem a pena oferecer pros clientes que vão fazer a diferença mas enfim eu acho que tem uma informação que o parador só tem disponibilidade pra 2021 pode ser porque realmente ele tá bem bem concorrido então realmente eu não sabia isso a gente já respondeu a ideia e aí estão perguntando aqui que novamente vai mudar depende do nível da vinícola mas pra ter uma ideia de o custo de uma experiência dentro de uma vinícola uma ideia varia de 50 mil de 50 200 só pra ter uma tem vinícolas que não tem taxas tipo a Aurora é uma que não tem na sua experiência mais básica normalmente no Vale dos Vinhedos as vinícolas a experiência de visitação mais básica vai estar em torno de 30 50 reais o valor sendo revertido parte dele ou integral pra compras as experiências mais exclusivas mais diferenciadas parte aí de 80 reais 80 100 vai depender um pouquinho de cada nível de cada vinícola ali ok é tipo tem a experiência da negociação vertical um pouquinho mais elevado e aí dependendo do produto que você quer consumir ali eu tava conversando com o Daniel que é o proprietário ele disse tem recebido um público de luxo muito alto aqui muito grande ele tá aumentando muito o atendimento assim tem gente que senta ali começa a repostar os vinhos começa a animar gasta 4 mil reais de uma garrafa de vinho 1.800 reais de uma garrafa sabe tem esse interesse tá ali aquele momento né que tá vivendo aquilo né bom mas que legal eu acredito que as não tem aeroporto regional ali é só Caxias né eu acho que isso é o mais próximo que aí acabaram as perguntas eu vou agradecer vocês porque a gente já até estourou um pouco o tempo vou agradecer muito quem ficou até o final aqui escutando o nosso treinamento esperamos Gabrieli termos cotações muito em breve aí pra você Pateli com você a gente tá tendo aí diariamente espero que os nossos agentes gostem do nosso serviço aí que estão assistindo e a gente possa tá revertendo isso nas vendas e criando essas experiências mágicas pros nossos clientes né que no final o passageiro é o cliente de todo mundo a gente tá aqui por eles né então esperamos que realmente a gente consiga trazer essas experiências fenomenais pra todos muito obrigado a todos e agradeço Gabrieli Pateli pelo tempo de vocês obrigado a vocês até logo gente bom bom resto de dia aí pra todos muito obrigado Tchau, tchau.